Meu nome é David, goleiro do Botafogo. Vou estar contando um pouco da minha história pra vocês aqui hoje. A proposta veio através do Paulo Pelaipe. Ele entrou em contato com o Gabriel Spessato, que é um amigo em comum que a gente tem, que é empresário. Não sei se ficou sabendo por alguém que queria fazer uma proposta. Ele me fez a proposta e no momento da proposta a gente estava no quadrangular final da Série C, lá no Ipiranga. No primeiro momento eu até pedi pro Paulo esperar o quadrangular terminar pra gente ver o desfecho que teria, se a gente conseguiria o acesso ou não. Infelizmente a gente não conseguiu, mas no final acredito que foi uma escolha feliz da minha parte. E Deus abençoou pra que eu tivesse aceitado a proposta do Pelaipe, que foi muito boa. O clube eu já acompanhava por rede social e muitos amigos. Quando a gente conversa, falando de algum clube, o Botafogo sempre foi muito bem citado, por toda a sua estrutura e todo o profissionalismo que tem. Então eu já me seduzia pelo clube. E aí o não acesso também fortaleceu a vontade de vir pro Botafogo. E eu tô muito feliz aqui, tô gostando muito do clube. Acho que é um clube muito estruturado mesmo. Quando a gente vem pra um cenário paulista como o Botafogo, a gente sempre imagina que seria o divisor de águas pra alavancar nossa carreira. Porque tem o campeonato e o clube nos dão essa perspectiva pra chegar em clubes maiores. Mas se eu chegar a completar 100 jogos com a camisa do Botafogo, como foi com a do Ipiranga, eu ficaria muito feliz. Porque é um clube, como eu falei, que nos dá todas as condições de trabalho. Nos dá uma estrutura que muitos jogadores querem ter e buscam ter. Então eu ficaria muito feliz se a minha vida fosse longa aqui também. Foi sadia, né, desde que a gente chegou ao Tedesco, sempre preparador de goleiros. Um cara fenomenal, né, sempre jogando limpo com nós. Procurando nos dar todas as condições pra que a gente chegasse no nosso melhor nível. E aí o professor Leandro Zago, né, iria fazer a escolha dele. E eu acredito que tanto eu quanto o Rafael, a gente tava trabalhando forte pra que quem fosse escolhido, né, fosse estar bem pra poder ajudar o clube a conquistar os objetivos no Paulistão. Eu espero que a gente consiga, né, manter o nível de atuações que a gente teve no início do ano. Porque, como eu falei numa entrevista pra cidade, que todo início de trabalho é difícil, né, e não é só aqui no Botafogo. A gente vê grandes clubes do futebol brasileiro tendo dificuldade em início de trabalho. A gente teve algumas, mas graças a Deus a gente fez um grande campeonato paulista e atingiu uma pontuação bem alta. Pontuação que eu acredito que em outros grupos a gente teria classificado, né, mas no nosso, infelizmente, a gente não conseguiu a classificação. Então, espero que a gente consiga manter o nível, né, de atuação, tanto individual como coletiva, pra que a gente consiga aí o objetivo do clube, que, como eu falei, pela estrutura que tem, é um clube que tem que estar, no mínimo, numa Série B de Campeonato Brasileiro, né, voltar pra essa divisão. O meu início de carreira, ele foi um pouco difícil, né, porque o meu pai e minha mãe se separaram cedo e quem acabou ajudando a minha mãe a segurar as pontas foi a minha irmã, Camila, né, que teve fazendo ali um trabalho de pai, né, ajudando a minha mãe na criação do meu irmão, porque a gente, nós éramos os irmãos mais novos, né, então a minha irmã, ela teve, junto com a minha mãe, papel fundamental aí pra que não tivesse acontecido comigo como aconteceu com vários atletas, né, de alguma situação difícil, assim, no início da carreira, você ter que largar a profissão, não, a possível profissão, né, porque você precisaria ajudar em casa, trabalhando, né, complementando o renda, hein, então a minha irmã, ela teve papel fundamental nesse início pra que eu conseguisse continuar nas categorias de base e lutando pelo meu sonho de chegar ao profissional e logo após isso também eu tive a ajuda do meu tio Gelson, né, que é um cara também que dispensa comentários, eu... é um cara que eu sou apaixonado, assim, por tudo que fez por mim, pela pessoa que é, ele tinha uma empresa e quando eu fui começar a treinar na base do Cerâmica, eu tinha que me deslocar até essa empresa e minha mãe, como estava solteira naquele momento, não tinha condições de pagar o transporte, né, e esse meu tio Gelson que pagava esse transporte pra mim, pro Ipiranga não, pro Cerâmica, e... e fazer toda a minha categoria de base ali no Cerâmica, ele que esteve me ajudando, e eu sou muito grato a toda a ajuda que ele me deu junto com a minha mãe, com a minha irmã, né, e com todo mundo que esteve ali nesse início de categoria de base pra que eu conseguisse chegar no profissional, né. E aí no ano de 2014, quando o Cerâmica decidiu encerrar as atividades, né, eu não tinha muitas perspectivas de continuar no mercado, principalmente no Gaúcho, e imaginava que seria difícil abrir outro mercado fora do Rio Grande do Sul, e uma pessoa que esteve me ajudando muito, né, e me ajudou muito na fase adulta foi o meu sogro Toscani e a minha sogra Velize, né, me ajudaram muito, principalmente nesse período de 2014, na sequência também, na minha fase de tentar me afirmar, né, no cenário gaúcho, às vezes a gente encontra algumas dificuldades, principalmente financeiras, né, e o meu sogro Toscani, a minha sogra e a Velize estiveram me ajudando muito, e sempre que precisa, estão sempre dispostos a ajudar, né. Eu fiz 100 jogos, né, com a camisa do Ipiranga, e isso nos traz uma felicidade, uma gratidão muito grande, porque como eu havia vindo jogando muitos campeonatos gaúchos, às vezes o segundo semestre era mais difícil, né, e quando eu fui lá para o Ipiranga, foi a convite do Renan Mombarac, gerente, e ele me fez o convite já falando, cara, a gente tem aqui a Série C o ano inteiro, né, o Ipiranga, ele tinha caído em 2017, porque o campeonato gaúcho é assim, ele é bem difícil, às vezes, né, como todo estadual, e aí ele me fez o convite, né, e eu já com esse pensamento de ter um trabalho o ano inteiro, né, ter mais jogos, assim, para que a gente possa estar mostrando o nosso trabalho, e logo que eu cheguei já tive uma identificação muito grande com o clube, que foi na campanha da divisão de acesso, que a gente fez e conseguiu colocar o clube de volta na primeira divisão, né, a gente até na decisão que é que valia o acesso, a gente foi para os pênaltis, eu consegui fazer uma defesa, a outra bola foi na trave e a gente conseguiu o acesso, né, então já teve essa identificação e essa ligação logo no primeiro campeonato, que eu disputei com a camiseta do Ipiranga, e a partir dali a gente conseguiu fazer grandes feitos, né, no clube.